No mês de abril, viralizaram áudios de supostas profecias sobre os dias de escuridão na Terra. Alguns dizem que serão três dias, já outros dizem que são seis dias, e há pessoas que até deram datas para quando isto ocorrerá. Confira seguir os áudios que viralizaram na internet e depois veja toda a verdade que descobrimos sobre essas supostas revelações e se isto realmente vai acontecer. E está para acontecer isso aí dia 8 de maio, Deus deu até o dia. Então ouça esse áudio e medite nesse áudio aí e se aprevina, se aprevina com vela e água em casa e alimento. Porque vai ficar três dias escuro, carro não vai funcionar, não vai ter luz, não vai ter celular, não vai funcionar nada. E não é para nós abrir a porta, vai vir demônio em forma de parente, irmão, chamar pelo teu nome, pelo nome de alguém da tua família, mas não é para abrir. Porque no momento que abrir não vai ter ninguém e o demônio vai entrar para dentro da casa. Então medite bem nesse áudio aí e ore. Ore, você coloque cada dia mais na presença do Senhor, coloca a tua família nas mãos do Senhor, porque não é brincadeira, não é brincadeira. E nós estávamos lá no monte e Deus falou que aquele que estiver na presença de Deus, nem o fio de cabelo seria tocado. Então vamos buscar a Deus cada dia mais, vamos orar e pedir a proteção para a nossa família. É para nós ungir as portas, as janelas da nossa casa, para que não venha entrar nenhum mal. Mas quando isso acontecer, que vinha alguém bater, não é para abrir a porta. Amém? Irmão e amigos, eu tenho uma palavra de Deus muito forte para vocês. Não é obrigado vocês a acreditar em mim, mas o que eu vou falar é muito sério e vai acontecer. E quando acontecer, haverá o sinal. E quando esse sinal aparecer, aí vocês vão lembrar do que eu falei. No momento, vocês não vão dar atenção e muito menos vão acreditar. Mas quando o sinal chegar, vocês vão ver. Então, resumindo, quando esse sinal vir no céu, que será vermelho sangue sobre o sol e o céu, muitas oloras, como se fosse brilhante com vermelho e outras cores, não fique na rua. Pegue sua família, vá para dentro das suas casas. Feche cortina, todas as portas. Urja com óleo, óleo mineral. Aliás, não é mineral. É o óleo chamado, não recordo o nome agora, é óleo refinado. Ore e passe nas janelas. Nesse tempo, vocês não podem olhar nem na rua, nem pela cortina, por nada. Vai vir três noites de escuridão total, três noites e três dias. Deus manda avisar que compre velas brancas, estoque comida e água e não olhe pela janela em nada o que está ocorrendo lá fora. Muito vão chamar vocês pelo nome nas portas, mas não abra, que é demônio se fazendo de parente, família e amiga para entrar em sua casa. Deus falou que vai acontecer, então não abra a porta para eles. Cuide de toda a sua família, chame seus parentes e avise que vai acontecer. Eu estou falando, não é obrigado você me escutar e muito menos acreditar. Mas quando acontecer esses sinais no céu que está para breve agora, vocês vão lembrar como eu estou mentindo. Então quando ver esses sinais, vá para dentro das suas casas, não abra a porta para ninguém. Feche as janelas e porta, como eu estou falando. E as velas têm que ser brancas. É o que Deus falou. Em 2019, o vídeo de uma suposta profecia feita por uma senhora chamada Linda Kourtney, viralizou na web. No vídeo, Linda conta que ouviu Deus lhe dizendo para pegar um papel e anotar tudo o que ele iria revelar para ela. Por favor, assistam. Por favor, escutem o que eu tenho para dizer para vocês hoje. Isso é a respeito dos três dias e três noites de tremenda escuridão. E eu não estou brincando com você. Isso aconteceu. Estou chocada com o que aconteceu. Eu não me considero uma profetisa, uma profeta. Mas de vez em quando Deus me dá uma palavra. E no passado Ele me deu algumas palavras e todas elas se cumpriram. Então apenas deixe-me falar novamente. Eu não sou uma profeta. A revelação se tratava dos três dias de escuridão que iria acontecer. E segundo Linda, as pessoas deveriam se preparar com mantimentos e velas. Pois o mal seria solto na terra. Após o vídeo ser publicado, ele ganhou uma grande repercussão. E algumas pessoas até associaram a profecia a uma reportagem feita em 2016 no Jornal Nacional. Você talvez nem tenha tomado conhecimento disso. Mas nas últimas semanas, astrônomos do mundo todo andaram de olhos bem abertos acompanhando o movimento de asteroides que se aproximaram da Terra. E é um trabalho constante da NASA e de outras agências espaciais. A avaliação dos riscos dessa aproximação. Mas antes de revelarmos se isso vai acontecer, precisamos voltar alguns anos atrás. Provavelmente você ainda não sabe, mas essa profecia é bem antiga. E se originou em 1850, através da mística Mary June Jane. Durante esses três dias de escuridão aterradora, nenhuma janela deve ser aberta. Ninguém fora de abrigo resistirá. A terra tremerá como no julgamento e o temor será grande. Escreveu a mística Mary. E ao longo dos anos a suposta profecia ganhou novas versões, com algumas alterações para se encaixar nos dias atuais. Então, é importante ressaltar que esta profecia não é bíblica. Mas é ligada ao misticismo. Portanto, ela não é verdadeira. E felizmente há quem diga que o nosso canal é alarmista. Mas na verdade o alarmismo está nesta falsa profecia. Entenda que nos sinais que antecedem a volta de Jesus, não são mencionados os fatos de se trancar em casa, não abrir janelas, ou o mal com a aparência de parentes. Muitos afirmam que esta revelação antibíblica irá se cumprir no dia 8 de maio. Mas vale lembrar que ela já teve outras datas antes disso. E até hoje a profecia não se cumpriu. A palavra de Deus nos alerta no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, bem assim. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Mas o que realmente vai acontecer na Terra? A Bíblia Sagrada nos mostra que o sol se escurecerá quando o sexto selo for aberto, após o arrebatamento da igreja. Muitos falsos profetas já tentaram adivinhar quando Jesus vai voltar. Mas as Escrituras Sagradas nos revelam no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, que ninguém sabe o dia e nem a hora, e nem os anjos do céu, e nem o filho, senão exclusivamente o Pai. O pastor Carlos Cardoso, que é um estudioso do Apocalipse, analisou essa suposta profecia dos três dias de escuridão, e esclareceu esse assunto explicando a luz da Bíblia. Confira o vídeo. Onde está na Bíblia que os demônios serão soltos? Então vamos lá, nós vamos julgar os profetas pela palavra, porque o povo está ouvindo isso daí e ficando apavorado. O povo está ouvindo esses áudios e ficando desesperado. Eu já expliquei, eu vou voltar a explicar aqui para vocês. Eu vou ler para vocês, Apocalipse 6, 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol se tornou-se negro, como saco de silício, a lua tornou-se em sangue. Como eles estão falando aí. Então, a Bíblia está dizendo aqui que o dia vai vir à noite, e a lua vai se tornar vermelha. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, quando uma figueira lança de si seus figos verdes abalada por um forte vento. E o céu, olha o que a Bíblia está dizendo, retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Esses dias de escuridão está ligado no Apocalipse, pela inversão dos polos magnéticos da terra, que ocorrerá no sexto selo do Apocalipse, que não tem nada a ver com o que esses irmãos estão falando sobre os três dias de escuridão. Por quê? Porque no dia que o dia vir à noite, que a lua se tornar sangue, que os montes e ilhas se removerão do seu lugar, a igreja estará na glória. Expreste atenção em mais uma coisa que eu vou te dizer, porque eu estou julgando esses áudios, que vocês estão desesperados, pela Bíblia. Pela Bíblia. Nenhum momento, quando houver o dia vir à noite. Este período, divulgada por esses áudios, e seu dos profetas, cai por terra, inteiramente, pela Bíblia Sagrada. Então, não é o pastor Carlos, nós temos que ouvir tudo e reter o que é bom. Então, veja bem, eu não vejo nenhum fundamento bíblico para esses três dias de escuridão, para você não usar vela, não passar óleo na porta, eu não vejo base bíblica nenhuma para o que eles estão anunciando nesses áudios. Por quê? Porque eu tenho que acreditar na maior profecia, e a maior profecia, é a palavra de Deus. hoje, hoje, a minha cunhada, que mora em Joinville, Santa Catarina, me mandou perguntando se isso é verdade, e por que eu estou fazendo esse vídeo, meu irmão? Porque eu vou ter que mandar ele para um monte de gente, que toda hora eu estou recebendo, pastor, é verdade que isso vai acontecer? Meu irmão, não está na Bíblia, não é verdade. A verdade está na Bíblia, e nós vivemos pela Bíblia, e a Bíblia é a verdade, e eu creio que deu para esclarecer aos irmãos aí, que tudo o que eles falam, não está na Bíblia, e não tem base bíblica. Amém? Pois é, adoradores, vamos tomar cuidado, antes de acreditar em qualquer profecia que surgir por aí, pois a palavra nos alerta no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1, bem assim, Amados, não creais em todo o espírito, mas provais que os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo.